A CIDADE NO BRASIL 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 Lado direito para os árbitros De frente novamente Atletas naquela linha No fundo do palco, aquela linha amarela lá atrás Boa noite, atletas Bem-vindos ao Escofio do Nido Que pegou a frente Atleta 28 29 32 Atenção atletas, lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor De frente novamente O jogador na gala dentro do palco O jogador na gala dentro do palco O jogador na gala dentro do palco Atenção atletas, lado esquerdo para a gala dentro do palco Atenção atletas, a guarda do backstage é chamada a premiação. Nesse visite o clássico até o... Vamos lá, vamos à premiação então. Men's Visite Clássico Master, atleta número 228, Gessé Ribeiro, 229, Rafael, 230, Rafael Ferreira. Pessoal, deixa eu só chamar os números senão eles não vão escutar. Isso, 232, Thiago Carneiro. Então vamos lá. Em quinto lugar, Rafael Ferreira do Pau, equipe Monster Sheik. Em quarto lugar, Rodrigo Antunes Gomes, equipe Breno Neves. Em terceiro lugar, Gessé Ribeiro Rosa, Tim Goethe. Em segundo lugar, Thiago Carneiro, equipe da Michalas. E o campeão da categoria Men's Visite Clássico Master, Mr. Rio Bonito 2022, é o atleta Rafael Alves, equipe Paulinho Nogueira. Obrigado, patrocinadores, somente os atletas agora. Junta mais um pouco, junta, por favor. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco, por favor. O campeão permanece no palco. O campeão permanece no palco, por favor.